A última reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e a votar proposições da comissão. Suspendo a reunião por dois minutos para entendimento. Primeiro turno, Projeto de Lei nº 1035, de 2023, deputado Coronel Henrique. Segundo turno, Projeto de Lei nº 1576, de 2020, deputado Coronel Henrique. 766, de 2023, deputado Raul Belém. 331, de 2021, deputado doutor Maurício. Turno único, Projeto de Lei nº 872, de 2023, deputado Raul Belém. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 2812, de 2021, no segundo turno, de autoria da deputada Leninha, que institui a política estadual de abastecimento alimentar e dá outras providências. Indago a relatora, deputada Marli, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, deputada? Sim, sim. Então, passo a palavra à deputada Marli para poder fazer a emissão do seu parecer. Parecer para o segundo turno do Projeto de Lei nº 2812, barra 2021, Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Relatório. De autoria da deputada Leninha, a proposição em PIGRE institui a política estadual de abastecimento alimentar, PA, e dá outras providências. Aprovado em primeiro turno, na forma do substitutivo 1, retorna agora ao projeto a esta comissão para dela receber parecer o segundo turno, nos termos do artigo 102, inciso 9, concomitante ao artigo 189 do regimento interno. Segue anexa à redação do vencido, que é a parte do parecer. Fundamentação. O projeto em análise pretende instituir a política estadual de abastecimento alimentar, PA, de forma a ofertar ao Executivo bases para a implementação de medidas estruturadas da consonância com a política estadual de segurança alimentar, nutricional, sustentável, PESANS, instituída pela Lei nº 22.806, de 2017. A complementariedade entre essas políticas se dá pelas interfaces necessárias ao rol de ações a serem executadas em cada uma, enquanto o PESANS carrega uma visão mais focada nos grupos sociais de maior fragilidade, com o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada permanente. O PA orienta suas metas para abertura de acesso à disponibilização de canais de comercialização para agricultores e abastecimento para a população, com especial atenção às camadas populares menos favoráveis. Apesar de mantida a estrutura bastante similar à do vencido primeiro turno, propomos um substitutivo no segundo turno, que promove ajustes necessários ao bom desempenho da política. A principal alteração se dá no reconhecimento da importância do mercado livre do produtor, espaço também conhecido como pedra das unidades central de abastecimento de Minas Gerais S.A. Casa Minas. Como estrutura do Estado, seja com gestão própria, seja com a gestão concedida a terceiros, caracterizada pelo livre acesso a qualquer produtor rural que queira ofertar sua produção ao mercado. Na pedra, orientado pelos preços médios, mínimos e máximos de cada unidade padrão, um determinado produto. Os negócios são fechados de produção escoada. Essa estrutura facilita o comércio e encurta cadeias e suprimento alimentar, justificando um tratamento mais específico pela lei. Ademais, coerentemente, com o exercício do controle social, faz-se necessária a indicação de que um plano que aponte os principais eixos de ação às perspectivas de avanços e conquistas, oferecendo bases sociais para o planejamento público do Estado. Destaque-se também o ajuste da emenda, o projeto que, resgatando o status, política estadual, nivela o PA e a sua congênere da citada PSANS. Vale registrar que a transferência do PSANS para âmbito de atribuições de Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, propostas pelo Executivo em reforma administrativa votada pela esta Casa, reforça a necessidade da aprovação desta proposição. Conclusão, pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.812, barra 2021, no segundo turno, na forma do Substitivo nº 1, vencido em primeiro turno a seguir redigido. Muito obrigado, deputada Marli. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados, as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Projeto de lei nº 766, de 2023, no segundo turno, de autoria do deputado grego da Fundação, que reconhece a piscicultura ornamental da micro-região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. A presidência avocou a relatoria e passa a emitir o seu parecer. Projeto de lei e análise pretende reconhecer a piscicultura ornamental da micro-região de Muriaé como de relevante interesse econômico e social do Estado. De acordo com o autor, essa micro-região se destaca como o maior polo de produção de peixes ornamentais da América Latina, onde se concentra o intenso movimento de produtores, lojistas, atacadistas e investidores, responsáveis por 70% do abastecimento do mercado nacional. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo nº 1, que objetivou tornar mais claro o objetivo do reconhecimento pleiteado, além de englobar a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça, que excluiu o artigo com prescrições que não se coadunavam com a natureza da proposição. Conforme nossa análise no primeiro turno, entendemos que o reconhecimento preconizado pelo projeto poderá contribuir para a valorização da atividade, para o processo a novos mercados e para o fortalecimento da economia regional. Como não ocorreram fatos novos que justifiquem a alteração no conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 766, de 2023, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. As deputadas e os deputados com a aprova permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispenso a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 872, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, presidente desta Casa, que declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais, da Comunidade Barra Curral de Pedra, com sede no município de Serranópolis, de Minas. A presidência avocou a relatoria e opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. As deputadas, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Marli? Vota sim. Como vota o deputado Coronel Henrique? Voto sim, senhor presidente. Deputado Raul Belém vota sim, aprovado o projeto. Projeto de lei número 913, de 2023, em turno 1, de autoria do deputado Marquinhos Lemos, que declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares da região de Fervedouro, com sede no município de Fervedouro. O relator, deputado Coronel Henrique, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim, não ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota a deputada Marli Ribeiro? Voto sim. Como vota o deputado Coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. O deputado Raul Belém vota sim, aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Coronel Henrique. Excelentíssimo senhor presidente, o deputado que ele subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater medidas para conter a importação desenfreada de leite e minimizar os seus efeitos sobre o produtor de leite de Minas Gerais. Presidente, pela ordem, se o senhor permite eu fazer o encaminhamento desse requerimento, fazendo a leitura da justificação? Claro. Deputado, pela ordem, com a palavra o deputado Coronel Henrique. Apesar do presidente, Raul Belém, deputada Marli Ribeiro. Esse tema é um tema, no momento muito atual, tema de todos, toda audiência, toda reunião dessa comissão, nós estamos tratando desse tema. Ontem, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais fez uma reunião, às 19 horas, uma reunião online, em que reuniu diversos setores do agro-brasileiro com os deputados federais. E eu gostaria de ser bem didático, mais uma vez, porque nem sempre as pessoas têm noção do que está acontecendo. Então, dentro dessa justificação, até o mês de agosto desse ano, o Brasil importou mais de 160 mil toneladas de leite e derivados, de acordo com informações da Plataforma do Ministério da Agricultura e Pecuária, que reúne informações sobre o comércio exterior do agronegócio brasileiro. Esse volume supera, em 260%, as 62 mil toneladas do mesmo período, em 2022. As importações de manteigas e outras gorduras derivadas do leite cresceram de mil toneladas para 1,55 mil toneladas de queijo e coalhada de 7,5 mil para 12,4 mil toneladas. Tradicionalmente, o Brasil importa de 1 a 3% de leite. Isso é tradicional no equilíbrio do consumo. Entretanto, atualmente, esse volume atingiu já a marca de 12%. As importações de lácteos atingiram 520 milhões de dólares em 2023. Valor recorde para o período desde o início da série histórica em 2012. Neste ano, a Argentina exportou 35 mil toneladas de leite, creme de leite e laticínios ao Brasil, mais de 12 mil toneladas no mesmo quadrimestre. Já o Uruguai aumentou os envios de 5 mil toneladas para 28 mil toneladas entre janeiro e abril. O explosivo aumento da importação de leite em pó e derivados do leite em 2023 tem gerado sérios prejuízos no setor lácteo do Estado, em razão dos impactos na competitividade do pequeno e do médio produtor de leite. O preço do leite no mercado mundial caiu e o real teve uma relativa valorização frente ao dólar. A associação desses dois fatores estimulou as importações e o preço no mercado interno desabou. Em um primeiro momento, esse movimento é ótimo para o consumidor, que passa a ter os produtos lácteos mais baratos. Mas é péssimo para o país, porque pode levar à desorganização e à inviabilidade da cadeia produtiva e à consequente expulsão dos pequenos produtores. Essas importações têm gerado grave instabilidade para a cadeia leiteira de nosso Estado e levado pequenos e médios produtores a deixarem atividade. A crise desestimula os pequenos e médios produtores nacionais e ameaça a produção interna e a dependência das importações se torna uma ameaça ao setor dos lácteos. Assim como o presidente da Frente Parlamentar, em apoio ao produtor de leite de Minas Gerais e em defesa da cadeia produtiva de leite no Estado, propõe essa audiência pública, senhor presidente, com o objetivo de debatermos as medidas que estão sendo tomadas para conter a importação desenfreada do leite e minimizar os seus efeitos sobre o produtor de leite do Estado de Minas Gerais. Então, encaminho, sim, para esse requerimento, mas eu gostaria também de fazer uma reflexão do que foi debatido ontem nessa reunião da FAENG, com a presença da deputada Ana Paula Junqueira, deputada federal por Minas Gerais, presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional, em apoio ao produtor de leite, e outros deputados federais presentes, presentes representantes da CNA, presentes todos os representantes da cadeia, que o diagnóstico, presidente e deputada Marli, o diagnóstico já está dado. Nunca, nunca, isso foi relatado, tivemos lá presente o Vasquinho, lá da CEMIL, lá de Patos de Minas, outros presidentes de cooperativa, pessoas que estão no ramo há muito tempo e que sempre, a crise no mercado leiteiro, quem trabalha no ramo sabe que a crise faz parte, mas o alerta, o alerta que todos esses estão passando para o governo federal, o governo federal, ontem foi usado essa expressão, eu repito aqui, está empurrando o produtor de leite com a barriga. E por um motivo que parece muito óbvio, a solução imediata que o produtor pede é o bloqueio imediato das importações. As importações têm que cessar. Só que o governo brasileiro, por um claro interesse, corrupção desse desgoverno, de parceria com o governo da Argentina e com o governo do Uruguai, o desgoverno brasileiro não tem a coragem e está mais preocupado com a política externa na Argentina do que preocupado com o nosso produtor de leite. E o produtor de leite não tem mais tempo. Isso está sendo tratado e já foram feitas reuniões lá no Ministério da Agricultura, com o ministro Carlos Fávaro, em agosto, em setembro, nós já entramos no mês de outubro e nenhuma medida emergencial foi tomada. Algumas promessas, algumas ações paliativas, e que ontem, nessa reunião, o nosso presidente da FAENG, o Toninho de Salvo, ele foi muito firme, foi muito proativo, quando disse que ele deseja saber o que precisa ser feito, quais as medidas imediatas que o produtor de leite pode dar, principalmente aos deputados federais, para fazer a pressão devida no governo federal. O nosso secretário de Agricultura, o secretário Tales, estava presente nessa reunião, relatou, como relatou aqui, presidente, numa audiência pública que ele esteve presente, que ele se reuniu com o vice-presidente da República e vários secretários de Agricultura da região sudeste, da região sul, e várias promessas foram feitas. Mas, de promessa, o produtor de leite está cheio. Eu sempre comento que nós não iremos nos calar. Dentro da Assembleia Legislativa, dentro do Poder Legislativo Estadual, a nossa força é muito pequena, pois essas ações têm que acontecer no âmbito federal. O governo do governador Romeu Zema tem tentado, junto, principalmente, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico-Social, a CEDESI, e a Secretaria de Educação, têm feito aí uma política de aquisição de leite para merenda escolar, buscando aí fomentar o consumo de leite no Estado. Mas todas essas práticas são muito bem-vindas pelo produtor de leite, mas o momento exige ações emergenciais. E essa ação cabe ao governo federal. O governo federal tem que decidir se ele atende aos interesses dos brasileiros, ao interesse do produtor, do pequeno produtor, daquele que precisa da atividade para sobreviver, ou se ele vai continuar atendendo aos interesses de uma política ideológica, de uma política de esquerda, que está muito preocupada com a perda do poder lá na Argentina, em que as prévias das eleições lá indicaram que a esquerda será derrotada naquele país, justamente pelo estado de calamidade absoluta em que aquele Estado se encontra, em que aquele país vizinho se encontra. Então, esse governo, ou melhor, esse desgoverno, está procurando fazer ações de socorro aos hermanos, sem se preocupar com aqueles que mais precisam, que são os nossos produtores. Portanto, empresário deputado Raul Belém, empresário deputado Amarli Ribeiro, eu encaminho sim para essa proposta de audiência pública, e que seja, senhor presidente, uma última audiência pública desse ano, e como uma audiência de protesto. Tem que ser um movimento dos produtores de leite, que se nem todos conseguem ir à Brasília, nós podemos fazer nessa comissão uma audiência sinalizando para o governo federal que não existe mais tempo. Algo precisa ser feito, nós precisamos mobilizar as cooperativas, nós precisamos mobilizar a FAENG para trazer os produtores de leite, para fazer valer a voz dos produtores de leite, e que isso chegue lá no Palácio do Planalto, e que esse desgoverno passe a governar, e não abandone aqueles que mais precisam, que são os nossos produtores. Portanto, encaminho sim a esse requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a palavra ao deputado Coronel, passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Raul Belém, deputado que subscreve e requer, nos termos regimentais, que os votos de congratulações referentes ao requerimento número 4.609 de 2023 sejam entregues em reunião dessa comissão. Em votação, requerimentos. Os deputados e as deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 4.609 de 2023. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais, que seja formulado o voto de congratulações com os laticínios mineiros pela conquista de medalha de ouro na sexta edição do Mundial de Queijos e Laticínios, realizado na cidade de Tours, no Vale de Lourdes, na França, que rendeu ao Brasil 17 medalhas de ouro. Aqui, anexo ao requerimento, segue todos os queijos premiados. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Obrigado, deputado Coronel Henrique. Nós iremos marcar de imediato, conforme a agenda de V. Exª, essa audiência pública extremamente relevante para tratar desse assunto do produtor de leite, que nossa comissão tem tratado constantemente, e, infelizmente, como a V. Exª muito bem colocou, nós não temos encontrado respaldo nenhum naqueles que teriam condições de trazer algum alento ao produtor de leite desse país. Então, vamos fazer a nossa audiência pública, vamos fazer um convite aí extenso aos produtores de leite do nosso Estado, convidar algumas autoridades também do governo federal, quem sabe até o vice-presidente que buscou tratar esse assunto recentemente, mesmo que ele não esteja presente na audiência, mas que ele possa, de forma virtual, participar da audiência e trazer alguma proposta que seja verdadeira para o produtor de leite brasileiro, que não suporta mais e está aí muitos parando de produzir, deixando a cadeia leiteira, e, com certeza, isso é um dos papéis nossos, dessa casa, dessa comissão, para que nós possamos ajudar esses produtores que são tão importantes para o nosso país. Sobre a mesa, plano de trabalho do Assembleia Fiscaliza, tema em foco, Comissão de Agropecuária e Agroindústria. O tema é qualidade dos serviços de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de geração distribuídas. Plano de trabalho da Comissão de Agropecuária e Agroindústria para fiscalizar, no âmbito de suas atribuições, o tema qualidade dos serviços de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de geração distribuída, no âmbito do tema em foco, 2023-2024. Primeiro tema escolhido do plano de trabalho, qualidade dos serviços de energia elétrica no campo, universalização de acesso e conexão de unidades de geração distribuída. Segundo, objetivo geral, fiscalizar a prestação do serviço de energia elétrica no campo, buscando a melhoria de sua qualidade e a universalização do acesso a esse serviço, com foco na ampliação da conexão de unidades de geração distribuída, de forma a contribuir para o desenvolvimento do setor e o desenvolvimento sustentável e socioeconômico do Estado. Terceiro, objetivos específicos, monitorar a qualidade do serviço de energia elétrica no campo, acompanhar a execução do plano de investimento em infraestrutura elétrica da Companhia Energética de Minas Gerais, especialmente no que se refere a ações que buscam universalizar o acesso à energia no campo. Terceiro, apoiar a adoção de novas tecnologias na ligação dos sistemas fotovoltaicos on-grid à rede elétrica da CEMIG. Item 4, aperfeiçoar e agilizar o processo de ligação de novos empreendedores rurais ao sistema de rede elétrica da CEMIG. Quinto, colaborar para a difusão de conhecimento aos pequenos produtores rurais e agricultores familiares sobre a produção de energia limpa. Sexto, ser canal de comunicação entre os produtores rurais e a CEMIG. Quarto, resultado esperado e indicadores. A partir de iniciativas da comissão ou por ela apoiadas, espera-se contribuir para o aumento da qualidade dos serviços de energia elétrica no campo, contribuir para ações que visem a universalização do acesso à energia no campo, aumentar e regularizar as aprovações de projetos de empreendimentos on-grid na rede elétrica da CEMIG. Reduzir o prazo de atendimento para novas ligações de energia elétrica. Relatório do tema objeto do Assembleia Fiscaliza, tema em foco na comissão, contendo cronograma de atividades, audiência pública com a CEMIG. Mês de outubro. Audiência pública com a CEMIG e o Ministério de Minas e Energia. Mês de novembro. Inicialmente serão apresentados os seguintes requerimentos para orientar o trabalho da comissão. Realização de audiência pública com a presença de representantes da CEMIG para debater a qualidade do fornecimento de energia elétrica no campo, a universalização do acesso a esse serviço e a conexão de unidades de geração distribuída. Realização de audiência pública com a presença de representantes da CEMIG do Ministério de Minas e Energia para debater a execução e o andamento do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica Luz para Todos. Pedido de informações da CEMIG para que a empresa detalhe as ações que têm sido implementadas para a universalização do acesso à energia elétrica no campo, bem como para a qualidade desses serviços. Pedido de informações da CEMIG sobre o atendimento aos pedidos de conexão de unidades de geração distribuída no meio rural e sobre a expansão das subestações de energia elétrica para atender a demanda no campo. Em discussão, o relatório. Encerra-se a discussão. Em votação, o relatório. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago as deputadas e os deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Não havendo cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra-se os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.